Oi, oi, meus amores, tudo bem? A cor de hoje escolhida foi esse rosa ciclâmica, um rosa maravilhoso, e eu vim trazer, gente, esse modelo de luxo com aplicação de pedrarias, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fica até o final desse vídeo pra vocês me dizer o que você achou do modelo de hoje. E aí, como é que tá o feriadão de vocês, gente? Vocês estão trabalhando? Estão de boa, descansando? Comenta aí pra gente interagir nesse vídeo. Gente, eu tô usando caixinha de leite, eu tô gostando muito de usar caixa de leite pra fazer os vídeos, porque inspira outras pessoas também, que às vezes pensam que só porque não tem o cartão próprio não vai poder desenhar. Então você pode usar caixa de leite. Eu fiz pétalas de tulipa com rosa ciclâmica, peguei um pincel maior, que é da Relomini, e eu adaptei. Aí eu fiz três pétalas de tulipa, aguardei secar. Depois de seco, você vai partir para a carga dupla. A carga dupla, gente, eu peguei o pincel da Hashtag 1, que você encontra com a Silana Material Adesivete, nesse número que tá aparecendo da tela, tá? Ela também vem de tinta, vem de pincéis, vem de bases, e também tá vendendo carimbos. Eu vou trazer mais vídeos aqui, quando chegar mais carimbos pra mim, pra você estar vendo os modelos, tá? Aí eu matizei o branco com rosa ciclâmica, fiz ali a parte das pétalas da flor de hoje, né? E vou fazer ali umas vírgulas na parte de dentro. Eu gosto, gente, quando o branco ele fica mais rosinha. Porém, eu acho que é porque o pincel tá um pouco ruim, né? Porque já tá muito usado. Eu não peguei o novo, eu usei um que já tá bem velho, que foi o primeiro de todos, né? E eu só percebi depois, é por isso que não ficou assim um resultado tão legal. Aí pra fazer as folhas, eu vou usar o verde, oliva, da Corfix também. Gente, a Silana, ela vende tintas da Corfix, também vende da Dayara, mas as minhas prediletas são a da Corfix. Mas eu gosto muito da Dayara também, pelo menos as cores que eu tenho, eu gosto. Aí eu matizei com o branco, fiz duas folhinhas e vou fazer o contorno com tinta sépia de tecido. O contorno e os detalhes, né? Então, gente, se vocês estão gostando dos meus vídeos, compartilha agora esse vídeo no seu perfil, para que mais pessoas vejam o meu conteúdo e que mais pessoas consigam aprender comigo, tá? E também deixe a sua dúvida aí nos comentários, que eu vou estar ali respondendo. Agora eu vou aplicar a pedraria, que é pra esse modelo ficar luxuoso. Eu não sei, né, quem gosta de adesivo com pedraria, mas eu não consigo usar. Eu acho super luxuoso, super lindo e é o que mais vende. Porém, eu não consigo usar, gente, porque eu tenho agonia. Então, pra gente interagir mais nesse vídeo, me fala aí sobre você. Você gosta de usar adesivo com ou sem pedrarias? Eu acho um luxo, mas tenho agonia. Então, eu prefiro sem. E você? Gente, olha que luxo que ficou esse modelinho com pedraria. É muito chique, fica muito lindo nas unhas, gente. Fica muito charmoso. Porém, eu não consigo usar, infelizmente. Mas olha que resultado maravilhoso dessa flor de hoje, gente. E aí, me fala se vocês gostaram e usaram esse modelo. Comenta para mais conteúdos assim e compartilha.